Música Sou velho jorabilidade, eu sou o general Sou velho jorabilidade, quem dança de mim Todos tem que ser julgada Eu tenho BR, dado pelo pai é pé Eu tenho BR, dado pelo pai é pé A minha mãe que me ensina como eu me vejo aqui Não ouvi conversa à toa de quem não quiser seguir Não ouvi conversa à toa de quem não quiser seguir Pouco só pra te ajudar e muito pra te atrapalhar A minha equipe firme e com coragem Ninguém vai te derribar A minha equipe firme e com coragem Ninguém vai te derribar Fiquem todos sabendo que aqui tem tudo o poder Só recebe quem merece ou quem faz por merecer Só recebe quem merece ou quem faz por merecer Música 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 Música